Bom dia galera, salve, salve, segunda-feira dia 21 de novembro de 2016 Tudo chique, bacanizado, bonito Aqui na Suíça, na cidade de Lausanne Ou mais precisamente, estamos aqui em Le Mansur, Lausanne Aqui em cima no morrão São 11 graus, tá? Temperatura agradável, tá tranquilo, tá bom Tá nublado aí, né? Estamos na época de outono pra inverno já aí E essa paisagem aí, começando a ficar já bastante nítido, né? A entrada do inverno Tá caindo tudo as folhas E tá começando a ficar cinza, né? Mas faz parte das estações, né? A gente tem que se conformar É que quando ficar com bastante neve fica bonito Mas essa característica, olha aí como é que tá, ó Tudo alaranjadinho, tudo já Ficando Seco Daqui um dia tá coberto de neve aí Vocês vão ver, vou passando aqui, cheio de neve Quero mandar um grande abraço pra todos os novos inscritos que estão chegando aí no canal Que não sabem o que tá acontecendo O pessoal fica perguntando Quando você vai voltar pro Brasil Não, eu moro aqui na Suíça Agora, minha vida se resume aqui Eu falo isso pra vocês Vou voltar pro caminhão Futuramente a gente vai voltar Se as coisas não mudarem Evidentemente Tá tudo bem Tudo chique, bacanizado As coisas estão cada vez melhor pra mim E Eu sei que o pessoal gostava bastante Quando eu fazia os vídeos aí no Brasil No estado do Brasil Mas cada um tem que ver o que é bom pra si, né? Não adianta ser bom pros outros E não ser bom pra si Então tem que ver o seu lado Isso que eu acho que é importante Porque tem muita gente que é assim, né? Quer ver os outros bem Mas nunca melhor que eles, né? E eu acho que A gente tem que Ver o que é bom pra gente Sempre se aparecer algumas oportunidades Pra que a gente ve É Como se diz É Tem possibilidade de mudar Pra uma coisa melhor É ótimo, né? E fica bonito Vai com a comunidade de ver Todas as montanhas Quando chove A gente vê todas as montanhas No infinito lá Fica super bacana Limpa tudo Aqui é umas fazendas Aqui, ó Isso aqui é tudo fazenda, viu? Tem uma área Isso aqui é tudo Coisa muito antiga, viu? Esses barracões De 300, 400 anos, hein? Tempo da Da era medieval, hein? Esses troços aí Muito bacana Agora começa a parar, né? Já não se vê mais Tanto a plantação É mais é É algo Coisa de inverno mesmo Eu gosto Eu gosto Eu gosto do clima frio Não gosto de calor Todo mundo sabe Que me acompanha Há muito tempo aí Que eu tenho pavor De calor Agora eu vou virar À esquerda aqui Se vocês olharem Bem lá no finalzinho Do asfalto Vocês vão ver Uma montanha Bem bonita E congelada lá Lá onde está O brilho do sol lá Bonito, né? Dá pra ver Até um pedacinho Do Montblanc Que é a A montanha mais bonita Que tem ainda Lá atrás Vou vir aqui As montanhas aí Na altura aí Já tá tudo cheio de neve Já, né? Porque são muito altos Faz muito frio Lá em cima 2.000 3.000 metros De altura Faz muito frio Tem umas distribuidor Aqui, ó Distribuidor de bebida De... Esse aqui é de bebida Tem umas mercadorias Por aí Aqui é uma coisa De madeira Madeira industrial Mercado Lidl Tem um macerate Aí na frente Será que anda? Caramba, cara Isso é máquina De patrão É um Q1 Nem sei quantos tem Mas eu sei que é um carro Que anda, hein? Tá ali escrito Q4 04 Sei lá Tem essas coisinhas Vermelhas aí Pode ser Que carro que corre A largura do pneu Do bichão Ave mãe E lá na frente Vai um caminhãozão Antigo Bacanizando Ali em cima Ali, ó Tem uma garagem Ali, ó Essa da Ford Vocês estão vendo lá Speed Girls Ali tem uns carros Invocados lá em cima Tem um carro de Fórmula 1 Vou ter que ir lá Qualquer hora Pra filmar pra vocês, viu? Muito legal, né? Olha isso, cara Esse Mustang Cada vez que eu passo aqui Tá fechado Vem mais tarde Cruzamento O pessoal já Seja recolhendo Aqui É que é muito difícil Você ver gente assim Na rua Porque o povo não fica vagando Andando na rua Sem ter o que fazer A maioria das vezes A pessoa tem seu carro Pega o carro Vai trabalhar Volta Vai pra casa E pronto A pessoa não É diferente A cultura É diferente A pessoa ficar andando Na rua Você não vê pedestre Todo mundo tem carro Ou vai de carro Ou vai de trem De metrô Mas é Você não vê gente Na rua Não tem porquê A pessoa ficar andando Na rua Raramente você vai ver Assim, alguém Fazendo uma caminhada Ou alguém Pro trecho pertinho Assim, pra desce do ônibus Pra ir pra casa Alguma coisa assim Você não vê pessoas Zanzando Assim, à toa Vagando Sem fazer nada Essas coisas Você não vê É difícil Todo mundo tem Suas ocupações Então Vocês estão vendo Esse S Atrás da carreta Ali Do caminhão Tem um S Lá dentro De um quadrado Laranja Isso ali É aprendiz Alguma coisa Como aprendiz É pra ser Porque aqui Na Suíça Só que Esse aí É lá de Argovi Se não me engano Quando ele Normalmente Ele tem Essa letra Tá Alguma coisa Como se diz É aprendiz Então No carro É o L O L É aprendiz Tem uma placa azul Com a escrita Atrás Quer dizer Que é aprendiz Tipo assim O cara Não pegou A carteira Definitiva Ainda Pra aquela Categoria Aí o cara Fica com aquela Carta de aprendiz No Brasil Também tem Esse lance De você ficar Um ano Com a Com a carteira Provisória Daí se você Fizer Qualquer merda Você não tira A definitiva É mais ou menos No mesmo esquema Na mesma regra Aí Já passou Da velocidade De 50 Até a linha De 50 Isso aqui Não é rodovia É tipo Uma via rápida Né Isso É 80 Olha as montanhas Lá Vocês veem Que bonito Lá em cima Lá Olha lá Quando chove A gente vê Ela bem perfeita Limpinha Lá em cima Paisagem top Lí Olha vocês Vê Muito bacana Olha lá Olha a altura Que tá Cheio de neve Lá na ponta Pertinho de casa É muito assim É difícil Você ver Elas inteiras Muito difícil Por causa Da altura Delas Normalmente Elas são sempre Coberto Aí quando chove Alguns dias Do dia Posterior Você consegue Enxergar elas Assim Bem Nítidamente Mas é Raramente Você vê Se toda a cadeia De montanha Raramente Você consegue Ver elas Inteiras Limpinhas Essas ruazinhas Assim Que vocês Vê Assim Dentro Dessas áreas Residenciais É tudo Trinta Km por hora Quando você Me espera Às vezes Tem um Um radar No meio Da ruazinha Ou uma viatura Descaracterizada Com radar Então não dá Para pagar Para uma vez Não E aqui O povo Obedece Obedece Mesmo Tem que tomar Cuidado Os pedras De castanha Estão Tudo caindo Já Tem esses Esses corvos Você já viu Esses corvão Preto Aqui tem Muitas Eles pegam Essas castanhas E levam No meio De um asfalto Ali Para o carro Passar em cima Quebrar para eles Eles são Muito 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 Inteligente Olha para vocês Verem aqui Você tem que parar Porque não passa Dois E dar a vez Para o outro É uma questão De De princípio E educação Não passa Dois Um tem que A regra Diz que Quem está subindo Tem a preferência Quem vem Se é uma subida Quem está subindo Tem a preferência Da pista E quem está descendo Coloca o carro Do lado Para aguardar Agora em determinados Pontos Às vezes Que você Não 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 tem Nem decida Nem subida É o Aquele do bom senso Aquele que achar O primeiro lugar Para encostar Encosta O outro passar E funciona Não dá briga Não dá trânsito Não dá nada Tudo muito pacífico E a velocidade 30 por hora Tem que ser Essa casa Estão construindo Ela não vai ficar Uma biga De uma mansão Zona O processo de construção Das casas aqui É muito 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 sofisticado Sim E Tecnicamente falando É muito Diferente De a construção Que é feita No Brasil Que dá preferência Para quem está subindo As casas aqui Elas são feitas Quase um metro De extensão De parede Vai isopor Vai Lã de vidro Vai espuma Um monte de coisa Para isolar A casa fica térmica Entendeu Para não ficar Ela fica tanto térmica No calor Como fica Diminui Muito a acústica Sabe Você não escuta Tem quase barulho Dentro de casa As portas São todas isoladas Com Vedamento Borracha Não todas Né Digam A maioria Dessas Mais novas Condomínios Novos Essas coisas Essas antigonas São quentes São quentes Porque a Suíça Sempre foi Um país frio Né Não é um país Que ficou frio Então desde que Isso existe Sempre foi frio Então essas construções Normalmente Elas são tudo Feitas com isolamentos Térmicos As paredes São bem largas Na época Da Medieval De guerra Essas coisas Tudo E na época Que Olha o bichão De boca Né Na época De guerra Aí Que Apesar que a Suíça Foi um país neutro Né Nunca se envolveu Em guerra Assim Ninda Segunda guerra Ninda Eles Isolar Como se diz Tem aí Abrigo antiaéreo Nas casas Todas as casas Tem abrigo antiaéreo Que chama de cave Praticamente Todas as casas Suíça Tem Esse Mas as pessoas Não usam Hoje em dia Guardam Usam como dispensa Mas tem lá Os abrigos antiaéreos Com portas Enormes De aço Super protegido Então praticamente Toda a residência Tem Esses abrigos De guerra Em outubro De todo ano Toca uma sirena Na cidade Da Suíça inteira Um barulho Assustador Sabe Para fazer o teste Né O teste De alerta Ver se está todo mundo Funcionando Eles avisam Nas rádios Tudo Que é um teste Mas ele toca Todo ano passado Tocou Em outubro Não sei a data Bem precisa Mas tocou Outubro Novembro Não lembro Bem Vai tocar Esse ano Não tocou Então essas casas São muito quentes Por dentro As paredes Delas São de Metro Muito quente Valeu galerinha Um abraço Para vocês Boa Semana Início Semana Fique com Deus Agradeço Todo mundo Que está chegando No canal novo Um abraço Felicidades Do fundo do coração Tudo de bom Dá um joinha No vídeo Curta Se inscreve No canal Ativa as notificações Para quando você Eu postar vídeo novo Você ter ali As notificações Beleza Valeu galera Um abraço Tudo de bom Um Um